Olá adoradores, no vídeo de hoje falaremos sobre o que aconteceu com Thales Roberto e a profecia tremenda que foi entregue para ele antes da sua queda, que recentemente se cumpriu para o cantor nesses últimos dias. Mas antes de irmos ao episódio de hoje, não se esqueçam de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal ativando as notificações. E façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus te abençoe. Meu nome é Thales, tive uma oportunidade de trabalhar com grandes nomes da música no Brasil, uma viagem muito louca, estava muito doidão, uma cidade chamada Curitiba, estava muito louco, e ali no quarto eu tive uma experiência com Deus, e eu larguei os estudos de atrás, porque o mais importante na vida da gente é que a gente viesse Jesus Cristo, é seguir Jesus Cristo. Thales Roberto da Silva, mais conhecido como Thales Roberto, nasceu em 1977 e é natural do município de Passos, no estado de Minas Gerais. Criado em um lar cristão, desde muito jovem um cantor já cantava na igreja, e com 21 anos de idade, gravou seu primeiro álbum gospel como solista do grupo Muito Mais, ao lado de Nívia Soares e Samuel Mizraim. No entanto, apesar de crescer numa família evangélica, tendo um pai pastor, Thales ainda não tinha um encontro real com Deus, como geralmente acontece com a maioria dos filhos de pastores, e anos depois ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Devido ao seu talento musical, em meados dos anos 2000, Thales integrou bandas seculares famosas como Jamil e Jota Quest, e nessa época um cantor se entregou aos vícios, e segundo seu depoimento, vivia uma vida vazia. Porém, um dia após uma turnê, Thales conta que parou para refletir o que ele estava fazendo consigo mesmo, e ao ouvir uma música gospel, sentiu que deveria voltar para Jesus. Tempos depois, no ano de 2006, durante uma visita ao seu antigo amigo André Valadão, mesmo estando afastado da igreja, Thales apresentou para ele a sua primeira canção inspirada pelo Senhor, intitulada, Deus me ama. Isso aqui, foi em 2006, o Thales tocou a campainha de tarde na minha casa com bafo de uísque e cigarro, 2006, estava em casa, nesse dia, ele me ligou, Dedé, posso ir aí? Ele sempre falava, você me faz bem, vamos conversar, e às vezes eu não queria, mas a Cassiane falava, não, atende o Thales, Cassiane faz parte disso tudo aí, com as olheiras, pela primeira vez ele cantou, Deus me ama, essa canção que toda, toda vez que a gente faz o apelo terça-feira, a gente canta, e a gente cantou ali, lá na sala da minha casa, ele falou, toca essas notinhas, eu comecei a tocar, e ele rasgou o coração, num tempo que ninguém podia imaginar. Depois desse episódio, o cantor voltou para Jesus, durante o culto da Igreja Batista da Lagoinha, e no ano de 2009, lançou seu primeiro álbum solo de música gospel, na Sala do Pai, pela gravadora Graça Music do missionário R.R. O sucesso das canções Arde Outra Vez, Deus da Minha Vida, Casa do Pai, Eu Escolho Deus, e mesmo sem entender, acabou lhe gerando uma grande projeção nacional, e após lançar os álbuns Raízes, uma história escrita pelo Dedo de Deus, e Raízes 2, Thales Roberto se tornou um dos principais nomes da música cristã brasileira, provando que já estava à frente do seu tempo, por conta de sua originalidade musical. Com a fama repentina, um artista era rodeado por celebridades, além dos seus CDs, ultrapassarem mais de um milhão de cópias vendidas, conquistando milhares de fãs que sempre lotavam os seus shows, e ele era visto frequentemente nas maiores emissoras de TV do país. Mas o estrondoso sucesso do cantor se tornou uma incógnita para o mesmo. Será que a fama subiria a cabeça de Thales e o derrubaria na mesma velocidade de sua rápida ascensão? Isto dependeria da humildade e da maturidade espiritual do cantor, pois o saudoso pastor Miles Moreau entregou uma forte profecia para ele durante a Conferência Global de Brasília no ano de 2012, e revelou que Deus exaltaria o ministério de Thales Roberto por todas as nações da Terra, mas era necessário que o cantor gospel estivesse preparado. A tua vida apenas começa. Tudo o que tu tens feito, até hoje, era apenas um ensaio. Hoje, eu retiro toda barreira. Não existe restrição. Não existe restrição. Nenhuma restrição de idioma. Nenhuma restrição nacional. Nenhuma restrição econômica. Tu irás ao mundo. Todo sistema ouvirá tua voz. Não existe limite para o que tu podes fazer. Se pregares o meu reino, cantar o meu reino, eu irei antes de ti. Eu abrirei as portas que nenhum homem poderá fechar. Hoje, eu te unjo com uma unção dupla. Os enfermos serão curados quando tu cantar. Os cegos virão quando tu cantar. Os surdos ouvirão quando tu cantar. Os pecadores serão salvo quando tu cantar. Hoje, o poder do reino vem sobre ti. Em nome de Jesus, meu filho, será grande dentro de ti. Hoje, tu irás ao globo. Teu ministério é agora um ministério global. É maior do que o Brasil. Hoje, a minha mão está sobre ti. Receba em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Entretanto, no ano de 2013, após o lançamento do álbum Sejam Cheios do Espírito Santo, Tales já havia sido indicado ao Grammy Latino e se tornou o vencedor do Troféu Promessas, em várias categorias. Mas começou a mostrar indícios de que a fama já estava inflando seu ego. Ao divulgar a música Filho Meu, que faz parte do CD, ele gerou uma grande polêmica por causa da letra, que retrata Deus falando em gírias com alguém que está afastado dos seus caminhos. E esta composição dividiu opiniões por ser considerada herética. Neste mesmo ano, Tales foi muito criticado ao cancelar um show em cima da hora, por não ter recebido o restante do seu cachê, que era avaliado em 65 mil reais. E o fato causou uma grande indignação por parte dos fiéis. Após fazer diversas declarações polêmicas, e com mais três álbuns lançados, Tales também lançou a sua própria Bíblia, pela Sociedade Bíblica do Brasil, o seu boneco de pelúcia, e uma suposta promoção em que fãs poderiam conhecê-lo durante um passeio em uma limusine. Mas o público afirmou que os produtos incentivavam uma idolatria ao cantor, e reprovaram as iniciativas. Apesar de tudo isso, Tales Roberto voltou ao auge com a participação na música A Dracma e Seu Dono, da cantora Damares. E na parceria com o grupo Renascer Praise, na canção Daniel, que esteve entre as músicas mais tocadas do país. No entanto, a maior polêmica do artista aconteceu no ano de 2015, quando ele demonstrou que a fama já havia subido a cabeça, ao declarar que estava acima da média e era o melhor cantor de música gospel do Brasil. Na época, as declarações de Tales Roberto chocaram o meio gospel, e diversos cantores evangélicos vieram a público para protestar contra suas falas. O Tales falou que estava o coração dele, o que ele pensa, e o que a pessoa pensa não implica que seja a realidade. Eu amo o Tales e respeito muito o ministério dele, e agora eu só estou orando. E aquilo que ele faz na minha vida durante, ou fez na minha vida, e tem feito ainda durante 34 anos de ministério, eu não posso, não pode ser medido por alguém que acabou de chegar. Logo depois desse episódio, milhares de shows e contratos do cantor foram rapidamente cancelados, e seus comentários soberbos resultaram na queda do seu ministério, e uma crise em seu casamento. Porém, tempos depois, Tales pediu perdão. Então a nobreza de um homem cristão, como eu, o homem de Deus, é de perdão, perdoe, no afã de falar o que Deus estava me mandando fazer, eu posso ter equivocado sim, sou um homem falho, me desculpe, não foi essa a minha intenção. E tentou retornar à música gospel lançando novos álbuns, mas ficou no ostracismo nos últimos seis anos, o que lhe fez cair em depressão. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com Tales Roberto? Apesar de todas essas polêmicas, o cantor nunca se esqueceu das promessas de Deus, e enquanto muitos esperavam que ele estivesse afastado dos caminhos do Senhor, o que ninguém imaginava aconteceu. O cantor teve o seu casamento restaurado, superou a sua doença ao continuar louvando a Deus, e após ter recebido o convite da maior igreja dos Estados Unidos, a Lakewood Church do pastor Joe Austin, ele se mudou para o país, e se tornou membro da congregação. Atualmente, Tales Roberto foi consagrado a pastor. Graças pela oportunidade de estar aqui, Santo Espírito, graças por sua presença nessa casa, graças por sua palavra que é viva, graças, Senhor, por a sede e a hambre que existe em nossos corações, depois de conhecer mais de ti, crescer em ti. E também atua como líder do Ministério de Louvor em espanhol da igreja, nos mostrando que a fama é passageira. Mas como nos diz o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E foi isso que Tales Roberto aprendeu. O que eu cometi naquele momento salvou meu casamento, minha salvação, meus filhos, salvou a minha relação com os pastores que acreditavam em mim, porque eu posso olhar nos olhos das pessoas e falar isso. Através da história de Tales Roberto, nós podemos aprender que a fama e todo o sucesso e dinheiro do mundo jamais poderão substituir o privilégio de se estar na presença de Deus. Eu vou voltar pra casa do pai E eu quero o amor da casa do meu pai